Francamente, com Tainá Franco A gente é super criativo Eu quero saber quando começou a sua história com música Porque a tua mãe tocava piano Você nasceu em um ambiente musical É, eu surgi a um pau de um teclado De um piano, de toda a barriga da minha mãe Mas eu comecei desde antes de 10 anos Já me interessava, já ficava batucando nos mames de casa Eles até me deram um pandeiro de tanto que eu fazia bagulho Mas eu comecei a tocar mesmo com uns 10 anos de idade Comecei a me interessar por violão Depois contrabaixo, que era uma coisa que em casa não tinha Em casa tinham vários instrumentos Minha mãe tinha o piano dela, o acordeon Meu pai tocava 5 instrumentos de cordas Apesar de ser farmacêutico, de não ser músico profissional Ele tinha muita facilidade E eram instrumentos que tinham afinações diferentes Eu nem sei, eu tinha... Eu tenho o maior poder de saber como ele aprendeu aquilo tudo Porque naquela época não tinha YouTube Ah, eu não sei o tutorial, né? Então meu interesse com música começou aos 10 anos Quando eu entrei na quinta série Que na época era ginásio A gente fez uma música pro colégio, tudo A partir daquele momento eu não parei mais Fui emendando uma coisa na outra Você teve um marco zero assim na sua vida? Foi quando você, sei lá, produziu o primeiro Subiu no palco pela primeira vez Produziu o primeiro disco Você tem noção de quando você sentiu que aquilo ia ser a tua vida? Olha, eu me lembro que eu assisti um programa dominical Às 9 horas da manhã E minha mãe queria que eu fosse na igreja Eu parei de ir à igreja porque eu assisti esse programa E eu acabei indo tocar nesse programa Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos de idade Mas depois disso, assim, o que eu considero mais um marco Foi quando eu fui tocar com o Caetano Eu tinha 17 anos na época Eu tocava numa banda, os Balbás E a gente fazia... Eu já tinha até gravado, assim, uns colos A gente gravou, acho que o primeiro single que eu gravei Foi Like My Fire, dos Doors Depois The Dark of the Bay, do What's Ready Aí fomos tocar com o Caetano Foi a minha primeira viagem de avião, sabe? Aí viajava pro Rio, ia tocar no Chacrinha Enfim, ali que eu considero que foi meio que um marco, assim, profissional E através do Caetano eu comecei a encontrar com os mutantes Nos bastidores de televisão Porque os programas de auditório tinham essa característica, né? Tocava todo tipo de som, todo tipo de banda, né? Não tinha, não era específico um segmento musical Era todo mundo, era uma salada aqui Era uma salada, era uma festa O Rio de Janeiro era uma festa Eu era louco pra mudar pro Rio de Janeiro Você morava em... você nasceu em São Paulo, né? Eu sou paulistano Você é paulistano Mas já é jacariocô, né? Você tá desde, desde os anos 70, no Rio Tem um sotaque trans-estadual, inter-estadual Mas você torce com algum time do Rio? Que nem essa, né? Essa coisa... Olha, não tem jeito Eu já tentei, assim Ah, eu morava com uma que torceu pro Botafogo Eu torceu pro Botafogo Outra Flamengo, blá, blá, blá Mas não tem jeito O time você escolhe quando você é criança Quando você é garoto, né? O meu pai era São Paulino Comprou cadeira cativa no Morumbi Ai, que maravilha E aí eu sou São Paulino Muito bem, toma essa da vida Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama Temos o São Paulino aqui no programa É Beijão A sua mudança pro Rio se deu por conta de tocar com o Caetano Como que foi essa transição? Porque você tocou baixo no Mutantes, né? Isso Tava tocando com o Caetano Conheceu a galera dos Mutantes aí Pois é Eu fiquei uns 5 anos nos Mutantes, mais ou menos Aí a banda foi assim, debandando, né? A primeira saída foi da Rita Depois foi o Arnaldo A banda foi meio que se dissolvendo E eu resolvi sair E aí, sei lá, o São Paulo tava meio esquisito assim, sabe? Eu tava achando meio triste a cidade Meu pai tinha morrido, enfim Aí eu sempre gostei do Rio Sempre dava um jeito de, quando eu ia fazer programas de televisão Ficar um dia a mais Que precisava ficar, enfim Aí eu fui pra aquela cidade Fui passar um Réveillon lá Aquela cidade solar maravilhosa Fui pra Sacoarema Aí souberam que eu tinha saído dos Mutantes E me convidaram pra entrar numa banda Aí eu mudei pra lá Assim, e deu tudo certo, assim, sabe? Num ano aconteceu muita coisa Eu comecei a gravar nos estúdios da Poligrã Com vários artistas, assim, trabalhar como músico freelancer E eu gostava muito desse ambiente do estúdio Às vezes acabava a gravação Eu continuava no estúdio, assim, vendo aquela tecnologia toda E aí me convidaram pra trabalhar na Warner A Warner tava se instalando no Brasil E aí eu tive uma sorte, assim, incrível O Nelsinho Mota tinha feito o Dancing Days Que era uma discoteca no Shopping da Gávea Que era um shopping novo A discoteca funcionava no terceiro andar E tinha as garçonetes lá Que, né, trabalhavam à noite E em um determinado momento, na noite Elas subiam no palco e cantavam E quem eram essas garçonetes? Pois é, as tais frenéticas Cara, você olhou aquilo? É, aí eu olhei aquilo e falei Opa, esse negócio vai dar certo Eu até brinco, assim, porque eu fui encontrar com a Lidoca na praia No arpoador, né, pra tratar de negócio Melhor escritório, vamos combinar Melhor escritório, o Rio de Janeiro era assim Eu só não frequentei mais esse escritório Porque eu trabalhava numa gravadora Mas todo mundo fazia negócio na praia E aí contratamos as frenéticas, tudo E tinha outros produtores Que já tinham um histórico maior, assim, com o disco E ninguém queria Sair, né, deixa pra lá Não vai dar pro moleque fazer O moleque era eu E aí eu produzi E foi o primeiro disco de ouro da OAR, né E meu primeiro disco de ouro também Caramba, vários marcos, assim, né Aí o André Mindani, que era o presidente da OAR Que era uma pessoa bem antenada, assim Europeu, um cara culto, enfim Ele falou, esse moleque não vai mais ser assistente Na época eu ainda era assistente do Departamento Nacional Ele vai ser produtor E aí foi uma série de coisas Aí o Gil, que eu produzi esse disco dele Aí o Hugo Santos, o Trage De aquela sequência de artistas Já, já a gente volta pra falar aí desse De toda essa linha do tempo aí Da carreira do Liminha Vamos ouvir uma música, Geléia? Tá na agulha? Tá na agulha aí uma música Vamos de som e daqui a pouquinho a gente volta com o Liminha Aqui nos estúdios da Rádio Difusora E voltamos aqui pros estúdios da Rádio Difusora Hoje falando sobre música Sobre a história da música brasileira Que afinal de contas ele é o dono de tudo De toda a indústria pornográfica brasileira Ele que manda Liminha nos estúdios hoje aqui comigo Dividindo um pouco da sua história Do seu trabalho aí ao longo dos tempos Eu tava falando aqui nos bastidores Que ele viveu toda essa revolução da indústria musical E cultural do Brasil Porque a música também Ela participou de vários momentos do Brasil E ela foi importantíssima, né? Em vários momentos do Brasil Então ele falou das frenéticas Primeiro disco de ouro ali Já coroando início de carreira O estagiário, né? Foi promovido É dono da Warner De repente Com um disco de ouro E aí você começou a gravar com o Gil Porque assim Grandes artistas brasileiros Queriam gravar com você, né? Porque você tem um olhar Como que funciona essa apuração do olhar do produtor? Porque uma coisa é ser músico no palco Sentir a música, ter o ouvido e tal O que precisa pra ser um produtor, assim? Olha, acho que precisa ter um olhar macro da coisa O fato de eu tocar baixo Acho que tem um pouco a personalidade do baixista O baixista não é aquele cara que fica na frente do palco Que fica ali voando Ele é o responsável meio que pela banda toda Que é uma cola ali Faz o link do ritmo com a harmonia Enfim, a gente sempre tem uma visão mais global do que está acontecendo E uma responsabilidade também com o mapa da música Enfim, eu acho que eu tenho esse Assim, pra produzir Você tem que olhar e saber detectar Onde estão os pontos fortes e os pontos fracos Produzir é uma coisa complexa Você não pode só saber fazer uma coisa Mas você tem que, pelo menos, saber música Tem que saber mexer, apertar um botão Tem que... é complexo, entendeu? Porque eu vejo, às vezes, alguns produtores Que o cara sabe operar bem um protuso E é só isso Mas não é isso Você tem que, primeiro, escolher uma boa música Não adianta... você pode ter o melhor estúdio do mundo Os melhores músicos, tudo Mas se você não tiver uma boa música Aquilo não vai acontecer, entendeu? Então, é isso Você é responsável por tudo Você é o primeiro a acender a luz do estúdio E o último a... É o que apaga a luz Me parece sempre que... é uma impressão que eu tenho Que o produtor musical, além de ter que ter uma paciência enorme Ele tem que ser bom de negociação, né? Ele tem que ser bom de RH É uma... Porque deve ser difícil lidar com o banco É uma eterna negociação Eu vi uma passagem, assim Que eu tinha sugerido uma música Para uma banda gravar E essa banda... eu não vou falar nome São duas bandas bem conhecidas Aí eu sugeri essa música Aí o cantor falou Ah, não gosto muito, não me identifico Só que a música não era de... Eu falei assim Não tem problema, não Eu vou dar para aquela outra banda Não, não, não Não, não A gente grava Psicologia infantil, né? Sim, é Psicologia reversa Não quer tudo bem Adorar para outra pessoa Mas dentro de... Porque assim O processo de gravação de um disco, né? Ele é demorado Ele não acontece do dia para a noite A banda não vai lá tocar ao vivo Você faz a edição e pronto O masteriza, está tudo pronto É um namoro que rola ali, né? Tem que ter afinidade com o artista Você precisa ter afinidade com o artista Ou isso se resolve durante o trabalho? Não, tem que ter, viu? Você tem que... Você tem que gostar do trabalho do artista Eu acho que eu nunca... Olha, eu... Pouquíssimas vezes eu fiz coisas assim Trabalhei com artistas que eu não tinha tanta afinidade Mas no começo da carreira Que eu fiquei sozinho na gravadora Então eu tinha alguns artistas que eu me identificava menos Mas eu tinha que fazer aquele... Aquele... Aquele cast funcionar, né? Mas eu... Ah, o negócio é você fazer o que você gosta, sabe? Aqui já tem, sei lá, um sábio... Guru aí que fala assim Arrume um trabalho que você goste Que você nunca mais vai trabalhar na vida Isso é verdade, sabe? A coisa acaba fluindo Então... Mas é... Mas eu acho assim Produzir é uma... É uma... Contínua negociação Eu nunca cheguei... Não cheguei a impor, assim? E... O aborto, uma ideia Sem deixar o artista experimentar Porque é o disco do artista, entendeu? Ele tem... Ele quer experimentar aquilo Às vezes, de antemão Eu já sabendo que aquilo pode não dar tão certo Eu deixo fazer E aí eu sugiro Tá bom, legal Mas e se a gente fizesse assim? Aí eu... E eu tenho uma coisa também Eu só trabalho com artista inteligente, sabe? Isso é muito bom Isso é uma vantagem no trabalho É... Então... É difícil um artista Querer impor uma coisa, assim Pelo ego, sabe? Ah, não, eu quero Porque eu quero Porque eu quero Não A pessoa vai constatar que aquela ideia É melhor, é boa E o fato de eu ser Músico Ser músico, pra mim É a melhor ferramenta que eu tenho Porque eu pego, assim Mostro Olha, pego uma guitarra Toco, olha Se for assim Pego um baixo Toco Se for assim, entendeu? Então, é a melhor maneira De eu me expressar De eu mostrar minhas ideias Miminha, você já, assim Ficou cansado de uma banda no estúdio A banda foi embora Você foi lá e regravou Eu falei O cara não quer fazer o fato Dizem que eu faço isso Tem umas pessoas que exageram Não vi Não rolou isso Tipo, tá bom Você não quer gravar A pessoa vai embora Grava É uma lenda que rola No Rio de Janeiro Não, o Linha resolve tudo Você avala numa catar E vai lá e resolve Pois é Eu sempre fui muito afinado Com algumas bandas Titãs, por exemplo Eles me chamavam de O nono titã Quando os titãs eram oito E tinha uma outra banda Que eu não vou falar o nome Que eu produzisse E eu não estava muito afim Até porque Era meio A titãs e essa banda Batiam um pouquinho de frente Eu, assim Um... Todo mundo já olhando o catálogo Na internet Quantos anos 80 Uma atitude assim De fidelidade aos titãs Mas eu vi Nossa, agora eu não vou produzir E eu sei que eles queriam Porque queriam Queriam, queriam, queriam Ah, gente Eu falei Ah, mas eu só vou poder O ano que vem Ah, a gente espera Ah, não sei o que Legal Isso aqui acabou Que eu não Não produzi E aí A pessoa dessa banda Falou assim A maior banda de rock Que tem no Brasil É a Olininha Que ele toca tudo Nos titãs Ele toca o baixo Ele toca não sei o que Ah, surgiu aí Para criar uma atriz Mas é muito folclore Porque geralmente Quando eu toco Eu toco a convite do artista Entendeu? Não é uma coisa Ah, vou fazer E fim de papo Não Toquei Ah, mas essa guitarra Tá ótima Então vamos deixar ela Entendeu? Mas geralmente Quando é uma banda Eu nunca toco baixo Porque baixo é um instrumento Que só tem um na banda Um vou querer Tem aquele mal baixíssimo O guitarrista sempre foi mais um Agora lima o baixíssimo É, guitarista dá para botar vários E lima está no seu nome já Lima está no seu nome Lima o baixíssimo Teve uma música Que por sinal fez muito sucesso Que é uma música Que o Cidade Negra gravou Que é Onde Você Mora Que é a música do Nando Reis E da Marisa Monte Que eu Nessa música Eu toco baixo E não é o Bino O Bino é um simul contra baixo Mas é porque foi um baixo De teclado Que ficou Caiu muito bem na música E todo mundo achou Que era melhor ficar aqui Mas é muito raro Eu tocar baixo Numa banda Toco Quando é um artista solo Gente, vamos chamar mais uma musiquinha? Vamos E daqui a pouquinho a gente volta com o Liminha Aqui nos estúdios da Rádio Difusora De volta aos estúdios da Rádio Difusora Tudo que vocês estão ouvindo hoje na trilha sonora O Liminha que mandou fazer Tá bom? Só para vocês saberem Liminha, a gente estava falando aí Da sua linha do tempo De trabalhar com música De estar em cima do palco De estar nos bastidores Na produção De grandes discos Da indústria fonográfica O que mudou para você Com esse lance de tecnologia Do mercado internacional De você conseguir comprar equipamentos Comprar mesas melhores Enfim Desse acesso Porque dos anos 80 para cá A gente tem visto uma crescente Claro, tem a tecnologia Que é uma coisa que a gente não Que a gente nem controla Que isso ajudou muito a indústria A crescer E até os próprios artistas Conseguirem gravar em casa hoje Então a gente já vê essa diferença Para você, o que muda mais? É a hora de produzir mesmo o disco? Mudou a relação com o artista? Mudou a relação com o equipamento? O que muda para você? Como produtor? Pois é Antes dessa evolução toda Da tecnologia Para você gravar um disco Para você ter um gravador multitrack Ou um gravador Sei lá, a máquina que a gente gravava Ainda tem essas máquinas todas Custava 80 mil dólares Só a máquina A mesa, mas não sei quanto Então gravar era uma coisa Que só era possível fazer Com a chancela de uma gravadora Porque os orçamentos eram altíssimos Aí o primeiro passo que foi dado No sentido de baratear a gravação Foi quando lançaram os gravadores De oito canais A DART De uma fábrica Então um gravador desse custava Cinco mil dólares Então você juntava três Com quinze mil dólares Você tinha um equivalente Claro que não tinha a mesma qualidade de som De uma máquina suíça Estuda Enfim Mas já ficou possível Você gravar alguma coisa com qualidade Que era uma coisa digital Depois disso Apareceu a gravação em hard disk Nos computadores Acho que o primeiro O primeiro programa bem sucedido Foi Pro Tools Que tem um poder de edição muito grande E claro que no começo Travava Acontecia muita coisa A resolução digital não era melhor Mas foi evoluindo Então essa parte de gravação Já ficou bem mais fácil Assim Mais acessível É, mais acessível Você Claro que se você for num estúdio Que tem uma acústica ótima Pra você gravar uma bateria Vai ser ótimo Mas se você estiver fazendo música eletrônica Por exemplo Que independe de acústica Você pode fazer aqui Com o computador Enfim Dá certo Então esse primeiro passo de gravação Foi resolvido Então muitas pessoas começaram a gravar Só que elas gravavam E não tinham pra onde escoar essa produção Que é o que acontece hoje Você grava no teu quarto Você consegue mandar pra um cara na Bélgica Mas teu vizinho não vai escutar Exatamente Mas isso foi mudando Com o surgimento do YouTube Você começou a botar Fazer uns clipezinhos baratos E colocar no YouTube Então você já tinha como divulgar As redes sociais também ajudam Então se você estiver no Instagram Por exemplo Você chegar e Gravei isso Não sei o que Você bota uma foto Do teu disco Você bota Assista no YouTube Então essa parte de divulgação Também está sendo Foi relativamente Resolvida Aí as plataformas digitais Que você já não Todo mundo escuta música Por streaming Por streaming Você não tem Mais essa coisa De ter o CD físico E até impostos Não existe mais ICMS Essas coisas Enfim Então ficou fácil Às vezes Quando o artista Falou Eu precisava Não sei o que Não qualquer artista Pode gravar hoje Tem mais autonomia E independência Exatamente Mas mesmo assim Muita gente ainda está conectada Com essa coisa De gravar E colocar nas redes Para ser descoberto Por uma gravadora Ainda tem Embora a indústria Tenha mudado muito As gravadoras Elas não foram descartadas Da vida do artista Embora o artista Consiga ali Fazer minimamente Mais ou menos Quase tudo ali Nessa cadeia Criativa Que é a construção De um disco Enfim As pessoas acham Importante ainda A gravadora É O que acontece É que Inverteu A gravadora Para a gravadora Ficou Assim O Spotify As plataformas digitais E O Youtube Tudo isso É uma ferramenta excelente Porque as gravadoras Agora O que elas fazem Elas leem Quantos views Tem aquele vídeo Quantos seguidores Tem no Instagram E aí Isso aqui está bombando Vamos lá conversar Entendeu Você inverte a lógica Da cadeia De musical Exatamente Mudou Então Quer dizer Para você fazer Qualquer coisa Hoje Você tem que Se autobancar E A gravadora Vai propor Uma sociedade Para você Em 360 Então a gente vai Ganhar no show Também Vai no seu que Eu acho que É Isso é um caminho Meio que sem volta Entendeu É um sinal Dos tempos Mesmo Porque o mercado Fanográfico Ele mudou E ficou uma época Sem as pessoas Entenderem Qualquer formato Ainda lança O CD Eu entrevisto Muita banda Autoral Aqui E aí Tem vários Momentos O cara Que está lançando Um CD Completo De A a Z E ali tem um conceito Ali tem Eu falo que A música Ela vem em três partes Vem a parte Gráfica Do disco Que eu sou apegada Ainda a isso Que conta uma história Aí vem a história Da construção do disco Que é a primeira música Até a última E depois tem uma coisa Que é uma outra leitura Num videoclipe Então eu sempre acho Que dá Para mim Uma impressão Que eu tenho Que são uns três caminhos De linguagens Ali E tem algumas bandas Optando por lançar single Porque lançar um CD inteiro A música já fica velha De casa Já fica velho Sabe Muito rápido Então lançar um single Por mês Talvez Dê uma sobrevida maior Para o trabalho Como que você entende Esse momento É Essa coisa dos singles É uma coisa também É o seguinte Você lança um single Não deu certo Você também não gastou Um dinheiro absurdo Fazendo um disco Você não gastou tempo Não deu certo Lança outro Não deu certo Lança outro E assim vai Vai mudando a fosta É Agora Essa A existência Assim De um CD O CD é sempre um marco É uma É meio que para Para dizer Olha O meu trabalho agora é esse A minha temporada vai ser essa Vai ter um show Em função disso E virou um cartão de visita Um cartão Exatamente Para você vender show Às vezes é difícil Você tem muita gente Que não tem mais Tocador de CD Você fica aquela coisa assim Mas Mas Existe um mercado alternativo Eu Em Los Angeles Tem uma loja Chama Amiba Que começou em São Francisco Que é uma loja de De compra e venda E troca de CDs E vinis E funciona muito Sabe Uma coisa assim Que tem um mercado ávido Por isso Ainda que gosta Eu outro dia mesmo Comprei Eu estou comprando Alguns vinis Assim que eu não sei Se eu tenho Porque eu encaixotei Meus discos Quando eu mudei Para os Estados Unidos E aí eu Estou meio com preguiça Eu vou assim Na livraria da Travessa Lá no Rio De repente eu vejo Um vinil novinho Do último que eu comprei Qual foi, cara? Acho que foi Chico Sainz Da Lama Alcaus Que eu produzi Mas eu sempre acho Um negócio assim Mesmo dos mutantes Eu compro Eu vou comprando E um vinil novo Ele tem um som legal Tem Sabe Tem uma coisa assim Porque acharam ali O material Voltou com tudo o vinil Aqui em Jundiaí Eu falo várias feiras de vinil Um garimpo e tal É muito legal Voltou essa cultura O CD não O CD não é uma coisa Que tem um valor De mercado hoje Mas o vinil Eu vejo que voltou com tudo Uma garotada assim Que nunca teve contato Com o toca-disco Nunca teve problema Com uma agulha De um gradiente Contando o vinil Um dia Encastava uma amiga minha Eu falei assim Envia no disco Quando a gente estava ouvindo O vinil Eu não sabia pegar no braço O que é isso? Com o começo nisso Quase botou fora Assim Parece um puto De quebrar a coisa Mas eu acho que O que eu sinto falta Às vezes eu escuto Assim Estou ouvindo No Spotify O que você escuta? O que você escuta? Muita coisa De cabeça De cabeça Não sei nem te dizer Eu vou ter que olhar Você tem playlist sua No Spotify Assim que você monta? Não Liminha Precisamos de uma playlist sua No Spotify Pode tratar de montar Uma playlist Para a gente seguir ali Em Londres Também é bacana Aí gosto também Olha eu gosto de coisa que faz sucesso Sabe? Confesso que gosto Mesmo Adoro a Tiham Cara Eu acho esse cara É bom, né? Eu não dava muita bola para ele Mas eu comecei a ouvir Comecei a ver uns clipes Ouvir O meu marido escuta bastante Eu falei Não é que é legal Porque o sucesso Ele não vem à toa Uma energia naquela música Ele acompanha muito Ele é muito inspirado Até porque ele trabalha Ele foi Eu vi num programa Dizendo Assim Com quatro acordes Eu toco qualquer música Da parada De sucesso Ele começou a mostrar E é impressionante mesmo Porque ele faz as músicas Ele não tem nenhuma coisa Assim Milaborante Harmonicamente Mas as melodias Que ele faz As letras Sabe? As vezes simplificaram o cabelo Não Eu tenho um amigo Que trabalhou muito Com o Babyface Lá nos Estados Unidos Eu perguntei Qual é o borobodó Desse cara O que ele faz Tanto sucesso Aí ele falou Cara Ele é muito mais simples Que você Cara Você é muito mais sofisticado Que ele Suas programações De bateria São muito mais Assim Mas ele faz assim Em quatro dias Ele resolve uma música No primeiro dia É uma pré-produção No segundo dia Ele grava a base No terceiro dia Ele grava as vozes No quarto dia Ele mixa E aí Ele fala assim Whatever you do Keep it simple Sabe? Eu sempre penso Eu falo Quando um negócio Começa A agarrar muito A gente até tem O Brown O Brown Tem esse Deu jipe O Brown e o Arnaldo Antunes Deu jipe Deu jipe Agarrona Lama Agarrona Lama Tem que sair dali Deu jipe É bom Gente Eu vou chamar mais uma musiquinha Aqui E a gente volta Pro último bloco Do programa Não, né? Temos mais? Temos mais tempo Muito bem Mas a gente tem que perguntar Por que o Liminha Tem junto aí Que eu não fiz essa pergunta ainda Ricardo Alexandre Vai ficar muito bravo comigo Se não perguntar Vamos só E daqui a pouquinho A gente volta E hoje nos estúdios Da Rádio Difusora Liminha Aqui comigo A gente Põe música E fica conversando aqui Aliás Lembrando que toda O Geléia hoje Tá fazendo uma seleção Especial Liminha Aqui de bandas Que o Liminha Produziu Participou Tocou Liminha Eu falei O que você está fazendo Em Jundia E que é bom A gente falar sobre isso De repente Eu sei que não é a primeira vez Você vem para Jundia E esse ano Você já veio várias vezes É, eu estou procurando Um imóvel Na terceira Pode pedir música Na terceira vez Eu pede música E na quarta vez Já ganho a chave Como cidadão Jundiaiense Tá num projeto Junto com o Ricardo Alexandre É isso? Exatamente É uma audição Comentada No Sgt. Peppers Que legal A gente vai Eu não vi ainda O Ricardo preparou Uns clipes Algumas coisas Algumas projeções Enfim A gente vai ouvir O Sgt. Peppers E comentar Faixa a faixa Assim Que 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 legal E aberto ao público Destrincha Aberto ao público Acho que era um teatro Se não me engano No Sesc É no Sesc Exatamente No Sesc de um jeito Foi umas 250 pessoas Uma coisa bacana E esse disco é de 67? Primeiro de junho de 67 Mais ou menos ali Mais ou menos ali Quando você também Começa ali A sua carreira É É Eu até Então O Ricardo me perguntou Assim O que que você estava fazendo Quando esse disco Surgiu Eu não vou falar aqui Que se não Eu fiquei mal Largado Spoiler de hoje Spoiler de hoje Você foi um Beatlemaníaco Assim Você escutou bastante Beatles Escutei Escutei Eu na verdade Quando era bem pequeno Eu comecei ouvindo As bandas de rock É De rock instrumental Que eram Que elas Tocavam um repertório De bandas da Da Califórnia Ventures Era Ventures Nos Estados Unidos Tinha duas bandas Bem icônicas Que chegavam aqui Que estavam Claro Existiam muitas outras Mas as Principais Que chegaram aqui Foi uma Foi Ventures da Califórnia E Shadows da Inglaterra Que é uma geração Pré Beatles Né Os Shadows da Inglaterra Eles acompanhavam O Cliff Richard E aí Depois vieram os Beatles E Eu comecei a tocar Comecei a tocar isso Né E comecei Desenvolver Assim Uma Uma técnica Nem tinha técnica Assim Mas eu Eu Pra mim Tocar Era uma coisa Muito valiosa Diferente de cantar Porque eu cantava Quando era criança Eu cantava Eu ia visitar em casa Minha mãe Canta E eu subia Tinha uma apresentação sua É Mas eu tinha vergonha Então eu subia a escada Eu ia cantar escondido Tinha até um reverber Assim Porque a escada Já tava Acústica Proprícia Mas cantar A Amy Winehouse Achava isso também A cantar Todo mundo canta A Amy achava isso também Todo mundo Isso é normal Mas eu Cantava E eu achava Cantar Se até eu canto Cantar Não é nada Eu queria era tocar Então eu comecei a tocar E fiquei contente com isso Mas apareceram os Beatles Eu falei Pô Mas agora que eu Tô sabendo Tocar Esse cara Vem cantando Pô O que é isso Eu sei que Isso aí durou Um fim de semana A minha irmã mais velha Vivia em festinha Não sei o que Alguém botou um compacto Dos Beatles Devia ser I wanna hold your hand Alguma coisa assim Aí eu ouvi aquilo Na segunda-feira Eu tava com o cabelo Penteado pra frente Eu tava Preparada toda E aí A Beatles foi a minha escola Assim, sabe De aprender música mesmo Aprendi música Apesar da minha mãe Ter me ensinado Um pouco de teor Enfim Mas eu aprendi Tudo de ouvido mesmo Tirando as músicas Dos Beatles Você chegou a fazer aula De música Alguma coisa assim Cheguei Assim Aula Pelas coisas Que eu me interessava Vim estudar música Mais tarde Estudar harmonia Improvisação Tudo Mas buscando As coisas Específicas Assim Pontuais E que me ajudou Também bastante Mas Mas foi um processo Assim Meio que Que é o contrário Foi até legal Outro dia eu vi o Ticoria No Instagram Alguém perguntou pra ele Vem cá Você acha que eu devo estudar Clássico Ou Jazz Ele deu uma resposta Tão melhor Porque ele era Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Ele falou assim Olha Cara Estuda as coisas Que você gosta Se você gosta De uma música Tal Tira aquela música Que isso vai ser É o melhor É o melhor estudo Pra você Você vai estar Treinando o seu ouvido Você vai estar Treinando a sua escrita E você vai estar Aprendendo um negócio Assim Não acho que você tem que Agora eu tenho um conhecimento Absurdo de clássico Um conhecimento absurdo de jazz E depois você vai fazer Tua música E já sai tirando Eu falei Porra Pode crer Foi assim que eu aprendi É na simplicidade mesmo Você vê A dica de um grande gênio De um músculo maravilhoso Vai no simples Vai aonde teu coração toca Porque eu acho que Às vezes as pessoas Se perdem muito Em querer ser Ah quero ter uma banda E quero ser muito erudito E aí vai se desconectando Da música E ficando muito preso A burocracia musical Esquece ter uma coisa Anterior ali Eu fiz uma banda Com Jacques Morellenbaum Toninho Arca Que é um gênio De harmonia E com o Marco Suzano Essa banda chama Shinkansen É instrumental É assim É pra mostrar serviço Sabe E aí Eu comecei a estudar De novo Assim sabe Treinar leitura E não sei o que Então Eu não sei Eu me interesso Por coisas Às vezes São diametralmente opostas Assim sabe Eu gosto da energia Do rock Né E gosto também Dessa sofisticação Do jazz Sabe Eu acho que É É eclético Claro que eu não gosto De todo tipo de música De todas as músicas Tem música ruim? Ou tem Produtor ruim? Não Pode ser ruim pra mim No meu julgamento Mas eu não sei Quem sou eu Pra ficar falando O que é bom O que é ruim Né É Sei lá Tem coisas que eu não gosto De tudo Né Claro Não dá pra brincar De política Agora Não dá pra brincar Pra todos Não Isso é bom Porque às vezes As pessoas querem fazer Ali um made cup Não Eu gosto de tudo Não sei o que Não que há uma música ruim Ou um estilo ruim Eu acho que tem espaço Pra todo mundo Eu tenho ouvido Pra todo mundo No mercado Né Mas às vezes As pessoas ficam meio Nessa política Assim Não Tem coisa que eu não gosto E tem coisa que eu gosto E não conto pra ninguém E escuto o meu carro Quando eu tô sozinho Né Você tem músicas Que você escuta sozinho Assim Quando você Ah Não devo nada pra ninguém Vou colocar um som E uma Você tem uma banda Que você tem vergonha De falar que você gosta? Véio Eu não sei Eu gosto Ah É curioso Assim Porque Por exemplo Ah Eu gosto de coisas Bem assim Diferentes Sabe Por exemplo O Yes Eu não gosto Tanto daquele Eu fiquei meio Embapuçado Desse som progressivo Porque os mutantes Embarcaram um pouco nisso E Não foi a melhor fase Dos mutantes Mas Pô O baixista do Yes O Chris Square É um negócio Assim Que Sabe Outro dia Eu num estúdio Peguei meu Meu amplificador Um Orange Que tem um som Muito Irado Assim É o amplificador Que o Gad Lee Usa Peguei meu Baixo E acertei Aquele som Mas tem um Dois Acertei o som Fiquei tocando Nossa Como é bom Sabe Que estilo Que coisa Que esse cara Criou Então os caras Que são icônicos Assim Você pega o Pastó Não precisa nem falar Você pega o Stanley Clark Também é outro O Marcos Miller Tem uns caras Que Agora é muito importante Assim num baixista Que você Tá bom O cara é bom Às vezes você pega um disco De baixista Você fala Mas a música Cadê É você ver com quem Que ele tá envolvido Entendeu Você pega o Marcos Miller Pô ele toca Os caras são super fãs dele Mas ele é um cara que produziu O Miles Davis Produziu o Lothar Van Drost Gravou com o Donald Fagan Ele tá metido em música Em tudo Boa Não é só uma técnica Não é só ele tocando Aí você pega o Stanley Clark Com o Chico Ria Porra O Jaco Pastores Com o Weather Report E os discos solo dele Então é muito importante isso Só o virtuosismo Acaba virando uma coisa Parece uma clínica De instrumento Esse Temos aí Não vou falar não Porque eu falo Pô esse cara Tá tocando máquina de escrever No baixo Tá tocando Eu chamo de baixo bongo Que eles baixam Eu falo que eu não consigo Escutar a música Porque fica punitando O instrumento Eu já sou mais escraxado Eu teria vergonha Sabe Outro dia eu falei isso Eu teria vergonha De postar um vídeo Assim Eu estraçalhando No slap Não sei o que Porque precisa dedicação Pra fazer aquilo Não sai assim Eu fiz um O Celso que xinga Que é o É Eu fiz um Tem tempo já Acho que em 97 Fiz um festival da Heineken E Eu montei uma super banda Assim Os caras gostaram Da ideia Porque eu convidei Artistas que eu tinha produzido Mas eu montei uma banda Assim Que era Tinha seis metais É Porra O negócio Quando soprava Você tinha que tirar a cabeça Da frente E aí a gente fez uma abertura Assim que eu tirei o Tim Town Do Jaco Pastor Só que eu tirei em slap Que é como o Marcos Miller Tirei porque eu falei assim Pô Tem que mostrar um pouco De virtuosismo Sabe Mas eu treinei Para eu tirar Tem no YouTube Foi legal Ficou super bacana Eu fiz um medley Botei isso Depois eu botei um trecho Da Maria Fumaça Da banda Black Hill E por último Botei Você produziu também Black Hill Eu botei Peter Gun E aí entrava o Arnaldo Cantando comida Sabe Foi um negócio bacana Incrível Incrível Gente Eu vou chamar uma musiquinha Eu vou chamar um minuto De uma musiquinha E a gente volta Para falar tchau Para acabar o programa Pode ser Tem uma música Tem introdução de um minuto E voltamos aqui Para dizer adeus Para dizer até logo Para dizer que você Que está ouvindo esse Esse Eu ia falar Esse disco Essa entrevista Vá ao Sesc O Liminha estará lá A partir das seis E meia da tarde Que eu já estou sabendo Mas o evento Começa um pouquinho Mais tarde Gente Compareça ao Sesc Vai começar esse projeto Incrível aí Em homenagem a Beatles Enfim Até o final do mês Tem atividade no Sesc As atividades são gratuitas E terá muita coisa Incrível acontecendo Ao longo do mês Eu vou dando spoilers aqui E convidando vocês Para os eventos Liminha Obrigada 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 Vem você aqui Pô, que pena Foi muito rápido Muito rápido Nossa Eu estava aqui Suando o bigode Gente Aquele disco Eu estava passando mal De entrevistar esse homem Hoje Achei que eu ia dar conta Desse papo Mas é Tudo certo Obrigada Agradecer o apoio Obrigada Obrigada Liminha Obrigada Bem-vinda Jundiaí Na próxima vez Vamos dar uma volta Na rota turística Rota da Uva Conhecer a atividade rural Da cidade Rota da Uva Porque tem vinho aqui Tem vinho Vários 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 Aqui A região A terra da Uva Gente Eu vou ficar por aqui Amanhã eu volto Mais francamente Sintonize sempre Rádio Difusora 810 Ou Portal JJ.com.br Esse vídeo estará no Youtube Vai lá Assina meu canal Pai Leão Franco Beijo Tchau Um e dois Legal Rápido né Rápido né Caramba Passando Que amigo Que para sem você Não é maldito A gente vai ter cheio de historinhas É só pra caralho Cara Eu acho que Eu acho que a vida é isso São essas histórias Sabe Acho que nada vale Se você não tiver Eu acho que nada vale